O Ricardo Babucci, que seria um tema, o Covid, que ele iria falar, e a gente ia discutir uma parte mais crônica do Covid, que apesar de participar de dois superintendentes do Bradesco, a Ricardo Babucci está entrando. O Babucci entrou, o professor entrou. Cadê ele? Alô? Professor? Ah, deixa eu tirar esse fundo aqui. Ah, ótimo. Eu não estou vendo o professor. Esse fundo aqui. Da Pfizer, não vou dar aula para a Pfizer. Ah, tá. Pelo menos só a vacina eu tomei. É, nem isso eu consegui, da Pfizer. Eu tomei essa vacina chinesa aí, que não serve para nada, eu acho. Não, eu tomei, mas eu estava com... Boa noite, professor Marilea. Professor Marilea é a nossa moderadora, e ela é gastrologista e ela é superintendente do Estado de Bradesco Bahia e Alagoas. É, Chip e Alagoas. Mas, na realidade, assim... Mas a sintomática. Como eu faço endoscopia, acaba, não tem jeito. A gente acaba, no final do ano passado, meu marido teve, eu acabei tendo a sintomática, mas eu fiquei com os níveis, a titulação de anticorpos muito alta. Nossa, não apenas um mês depois, eu fiquei até agora março, abril. Então, eu estava dez vezes mais o título. E aí eu não me vacinei, eu segurei, porque eu falei, tá com escassez de vacina, deixa a gente segurar aí para outras pessoas. Eu estou com o nível circulante de sorológico, não é nem o celular. Mas, enfim, acabou a pressão muito grande dos hospitais, que eu tinha que me vacinar, que eu tinha que me vacinar, via aérea, mas, assim, eu falei, gente, eu estou estudando, eu estou com o nível alto. E aí, quando eu fui tomar, aí acabei tendo a sorte de tomar Pfizer. Até já boa. Agora que eu estudei essas vacinas todas, eu falei, gente... E aí, pronto. Mas, enfim, eu acabei ficando com a imunidade muito elevada. E isso não é tão comum, tanto tempo depois. E eu, sete meses depois, ainda estava com o título bem elevado. E assintomática, porque geralmente espera-se que o sintomático tenha um nível de titulação de antipóculos mais alto. E eu fui completamente assintomática. É, eu tinha... Eu não tive, também, minha cirurgia estava como se estivesse subindo o título, assim, mas negativo. Foi eu tomar a vacina para ir para o zero. É, mas tem um estudo falando da imunidade celular, que mostra que ela dá uma imunidade robusta por longo tempo, desses pacientes que tomaram a Coronavac. Eu dei uma lida da imunidade celular e achei interessante. Bora esperar isso, né? Tem, agora, saiu esse artigo dos anticorpos... É... Como chama? Neutralizantes. Neutralizantes. Aí coloca como o pior resultado mesmo é a Coronavac. Coronavac. É que, na realidade, a pretensão dela foi em tentar segurar a infecção em 50% e mortalidade em 80% e gravidade, né? Então, foi mais nessa linha, mais com as variantes todas aí. E a gente... É uma doença esquisita, né? A gente está estudando, cada dia a gente tem um azul. E não deixa de ser... Ainda tem gente que diz que vacina aumenta a chance de mutação, né? Eu vi uns vídeos aí do cara aí. Ainda não, não vi nada, não. Isso, sério. Tem um cara que era, inclusive, da Pfizer, vacinas. Pfizer, vacinas. De onde que é aquele cara? Um belga? É um belga que é um virologista importante, mas... E também trabalhava, basicamente, com vacina. Mas, quando ano passado... Ele falou isso? Falou. Mas, quando ano passado, eu falei que eu tinha visto uma palestra de um virologista, não sei se do H. Corr, não me lembro de onde foi, que ele falou de uma projeção. Ele não era médico, ele era um estatístico, matemático, mas estudava essa parte de vírus. E a prospecção era de uma tranquilidade, entre aspas, em junho de 2022, se a vacinação seguisse uma linha que não tivesse outras alterações. Se não... E aí as pessoas falaram, mas que absurdo você dizer isso, Marília. Eu falei, gente, e aí a gente está vendo essas curvas agora, entre aspas, não é novidade nenhuma. Tudo isso já tinha uma prospecção, uma previsão de acontecer. É exatamente a curva da gripe espanhola, da H1N1. Exato. E foi assim, foi, Marbute? Foi? A curva espanhola foi assim? Exatamente assim? Exatamente. Você pegar os gráficos da gripe espanhola, é igualzinho. Inclusive com terceira onda. E você acredita em terceira onda no Brasil? Acredito, opa. Claro, acho que está aí. O problema é que esse troço aí é uma mutação atrás da outra, né? É verdade. E essa história de exato resolve. O que esse Belga falou é que você empurra para frente. O que a gente quer é evitar o acúmulo de gente doente ao mesmo tempo para que o sistema não colapse. Mas você vai jogando. E assim, o que eu vi também foi que, como é um vírus de coroa, né? E você tem a MMR, que é a vacina do sarampo. Eu até tomei ela também, um reforço. Tomei logo tudo a da gripe, tomei a MMR. Falei, olha, vai que... Ele fala que a tendência é, na vacinação convencional, do vírus inativado, é você acrescentar a MMR em você, de você ter em conjunto. Não nessas novas com a RNA mensageiro, nem com o vetor viral, mas pensando nesse sentido, entendeu? Eu não sei, eu não entendo disso, não. Esperar ver o que vai acontecer, porque é muito cedo. Daqui... E muita informação. Talvez para a próxima pandemia a gente faça alguma coisa certa. Ô, Babute, aquele neurologista que deu aula com você, neurologista, não, psiquiatra, né? Sensacional, hein? O Calil? É. É, o Calil é muito bom. Eu dou muita aula com ele. Ele explicou aquele mecanismo do sono e DRG, eu achei fantástico. Ah, tá, é. Eu conversei com ele sobre isso. É, peraí que eu tenho aqui. Eu anotei. O fato que eu sigo o que o meu pai falava, durma com fome, porque aí você não vai ter refluxo. Durma com fome. É, se você tiver relaxamento transitório, isso é verdade. Agora, se você tiver hipotensão de esfínter... Aí esquece. Aí... É, reflui do mesmo jeito. É, reflui do mesmo jeito. E se refluir à noite, é ruim mesmo, né? Agora, relaxamento transitório... Não tem como ocorrer de noite. Meu pai ficou até 102 anos, faleceu com 102, e ele dizia assim, tudo que a gente fala, coma pouco, coma de vez, coma de pouco, estômago chefe, lembrando, sabedoria, que ia dizendo para isso, e viveu aí nos 102. É sistema glinfático. Ah, sim, quando ele falou do sistema glinfático, isso é. É... Seguindo... Tô forte aí para entrar em contato com ele, por gentileza. O Manuel não está conseguindo entrar. Espera aí. O Manuel está aí, ele apareceu aqui agora. Espera aí, vai conectar ele agora. Vai? Aí está conectando, conecta aqui. Boa tarde a todos. Manuel, boa tarde, Rodrigo, Felipe, tudo bom? Tudo bem, Rodrigo, como vai? Boa tarde. Boa noite. Um prazo pelo nosso debate hoje, viu? Ah, muito obrigado pelo convite. Vou te apresentar aqui o professor Ricardo Barbucci, não sei se você conhece ele. É um... É... Do ambulatório de gastro, da USP. E ele tem uma vivência muito boa na gastroclínica, em convite. Ele vai brindar a gente com uma aula muito legal sobre isso. Boa tarde, professor Barbucci. Tudo bem? Prazer. Tudo bem, prazer. Olha, eu aqui acho que vou mais atrapalhar do que ajudar. Então, para mim, será um aprendizado. Eu estou fora da clínica há muitos anos, de forma que vou ser aqui mais um aprendiz e um suporte de vocês àqueles que estarão nos ouvindo. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Marilé, pelo convite. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Prazer, professor Barbucci. Boa noite, chefe. Lorena, ok. A gente estava falando aqui, Manuel, com o professor Ricardo. Tanta informação acerca de Covid, de vacina. E é tanta informação que a gente fica aqui borbulhando a mente. Todo dia muda, todo dia se tem uma novidade. Muito obrigado. Quem entrou nessa hora foi a professora Loriane. Ela é gastropatologista e professora de junta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Te apresento... Presidente da Saúde Bradesco e Medicébios, Manuel Pérez. Nosso palestrante, professor Ricardo Barbucci, que você já conhece. E a doutora Mariléia Elegás, que você também deve conhecer. Da Saúde Bradesco e Medicébios, superintendente do Saúde Bradesco. Loriane? Oi, boa noite, Loriane. O doutor Ricardo já conheço. Boa noite. Prazer conhecê-los. Professor Ricardo, eu já conheço, né? De longa data aí. É, de outros carnavais. A tua internet está travando muito, Loriane. Tá, vou tentar sair e entrar de novo. Não precisa me autorizar. Autoriza, eu vou autorizar aqui. Doutor Rodrigo, alguma orientação a mim? Não, nós vamos fazer... O roteiro da hora vai ser assim. Nós vamos apresentar o professor Barbucci e vamos apresentar a vocês. O professor Barbucci vai ser a ter a fase aguda do Covid. O que lhe causa agudamente. A fase do Covid... O que lhe causa agudamente? Ok. Só um instantinho. Deixa eu... Eu vou tirar meu papagaio daqui, porque... Ele já... Tem um papagaio? Tem. Tem. Deixa eu só colocar ela para lá. Só um instantinho. Ele quer participar do evento. É. A gente já tem 20 pessoas já lançadas. aqui, dentro de dois minutos, que é oito horas em ponto, eu vou abrir para quem vai assistir e entrar. Tá. Então, dentro de cinco minutos, a gente vai iniciar. Só isso. Só para eles terem uma... Não, já foi bem de ponto. Não. Não. É. 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 E aí 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 Rodrigo Tem algum código da reunião? Tem gente me perguntando para entrar Tem algum código? Não Entra direto Ok Ô Rodrigo Quanto tempo eu tenho para falar, hein? Você não me falou Não pode falar É 40, 50 minutos Nossa Não Calma A vontade A vontade Olha Dentro de cinco minutos A gente vai Dar início A aula É Então Cinco minutos Estará aberta a sessão Tchau Tchau Obrigado. Boa noite a todos. Bem-vindo ao Webner Itagada Memorial Gastropatio Endoscopia, que o tema de hoje vai ser o sistema digestório em tempo de pandemia. Para tal, eu quero agradecer imensamente ao professor Ricardo Corrêa Barbucci. O professor Ricardo é sempre um amigo da Bahia. Sempre que convidamos, ele sempre presta em mostrar seu conhecimento, que é amplo para os médicos da Bahia. O professor Ricardo Barbucci é médico-chefe do Ambulatório de Gastroenterologia Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele vai ser o palestrante da noite de hoje. Como debatedores, nós chamaremos a doutora Loriane Nascimento Cavalcante, que ele é gastroepatologista e professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E dando uma contribuição a esse simpósio, nós chamaremos duas pessoas que estão promovendo no ambiente de trabalho dele, na seguradora dele, um trabalho muito legal sobre acompanhamento tardio desses pacientes com Covid. Seria o professor, o doutor Manuel Pérez, que é diretor-presidente da Bradesco Saúde e MedicService, e doutora Marileia de Souza, que ela é gastroenterologista e, além de ser gastroenterologista, ela é presidente do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, Chapert da Bahia, e superintendente da Bradesco Saúde e MedicService Bahia, Sergipe e Alagoas. Certamente, doutora Loriane, doutora Marileia, doutor Manuel Pérez vão contribuir muito na moderação desse evento para a gente sair fortalecido como sociedade. Além disso, eu queria agradecer o apoio das sociedades, de especialidades. A minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Indoscopia Digestiva, através do seu presidente Dib e do seu vice-presidente Ebers de Toledo, da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, através do seu presidente da Bahia, André Lira, e a Associação Baiana de Medicina. Por fim, antes de começar a aula, eu vou dar umas explicações sobre a participação dos ouvintes. Orientamos aos participantes que as perguntas e qualquer observação deverão ser realizadas via chat, não devendo, assim, ativar microfone nem câmaras. Para uma melhor visualização e acompanhamento do nosso evento, aconselhamos o modo de ativação speak very, no canto superior direito, na série do Zoom. Antes de passar a palavra para o professor Ricardo Barbotti, apresentaremos um vídeo institucional do Itaigar Memorial, de cerca de três minutos. Logo a seguir disso, vamos passar para a aula do professor Ricardo Barbotti. Nós acreditamos que toda cirurgia requer atenção aos detalhes, afinal, não se resume ao simples ato operatório. Um hospital atento a seu bem-estar, cuidando de todas as etapas, desde o pré-internamento até a alta, faz total diferença no resultado da cirurgia. Em tempos tão difíceis, quando precisamos lidar com a pandemia do novo coronavírus, a escolha da unidade hospitalar faz total diferença no resultado. Por não termos leitos de UTI e nem emergência, conseguimos assegurar para o paciente uma maior tranquilidade nesse contexto de pandemia. Há 23 anos, o Itaigar Memorial Hospital Dia conta com a estrutura singular, realizando procedimentos eletivos de pequena e média corte. Além de um parque tecnológico altamente equipado no nosso centro cirúrgico, nós contamos com o que há de melhor em capital humano, uma equipe apaixonada pelo que faz. Depois de mais de 400 mil cirurgias, nossos baixos números de infecção hospitalar realmente impressionam. Eles se encontram muito abaixo das publicações científicas internacionais. Estes números são reflexos de um trabalho árduo da condição de controle de infecção hospitalar e de rigorosos protocolos da instituição. Aqui os nossos pacientes chegam na sua melhor versão, porque uma triagem rigorosa é feita antes da realização de todos os procedimentos. Assim, observamos a saúde de todos os pacientes, acompanhantes e funcionários, baseado num vigoroso sistema de monitoramento, desde a marcação da sua cirurgia até a sua alta, que é dada pelo anestesista. Além, claro, de rígidos padrões de higienização e desinfecção, que já fazem parte do nosso cotidiano. Nossa alegria aqui é vibrar com cada conquista, cada vitória, por trás de cada procedimento realizado. Porque nós sabemos que depois de uma cirurgia bem realizada, é no aconchego do ar que qualquer um de nós quer estar. Boa saúde, viu? O que antes nos fazia referência, hoje nos torna únicos para lhe atender da melhor forma e incluir especialidades. Porque um hospital dia precisa ser Seguro Atento ao paciente Com a melhor tecnologia Um corpo clínico de referência científica Feito por pessoas apaixonadas pelo que fazem Porque todo procedimento é muito importante para nós O dia da sua cirurgia para nós é muito especial Que procedimento você precisa fazer em 2021? Esperamos você aqui Vou pegar o memorial hospital dia Professor Bavuti, você com a palavra Bom, deixa eu fazer aqui o shared screen Tá vendo aí, Rodrigo? Tudo em ordem? Alô? Tá ótimo Tá Boa noite a todos É um grande prazer estar com vocês essa noite Gostaria de agradecer ao Rodrigo pelo convite E a gente vai falar alguma coisa sobre o sistema digestivo Em tempo de pandemia Bom, como vocês lembram disso, né? É bom passar rapidamente, né? Tudo começou em dezembro de 2019 Quando começaram a aparecer alguns casos de pneumonia grave Em Wuhan, né? Na China E esses casos apresentavam como característica comum Eles terem se apresentado Com histórico de ter frequentado esse mercado de Wuhan Onde vários tipos de animais vivos e não vivos Eram vendidos e consumidos Até que finalmente no final de dezembro A China relata ao MS O primeiro caso de 2020 E aí o mercado foi fechado Bom, a partir daí uma série de coisas aconteceram Começou assim, então antes era O vírus era relacionado com Com o vírus do morcego Depois não era Uma série de coisas Bom, de qualquer jeito Nós estamos no meio da pandemia E nós falamos que O coronavírus Eles são divididos em quatro gêneros Pra gente saber Alpha, beta, gamma e delta Somente os gêneros alpha e beta Eles são capazes de infectar mamíferos Os gamma e delta infectam basicamente aves Previamente a gente conhecia Seis tipos de coronavírus Dois alfas Que são o HCOV-229E e o NL-63 Dois beta O HK1 e o OC43 Que eram sabidamente causadores De síndromes gripais leves Em seres humanos há muito tempo Tipo o resfriado Depois, mais estranhamente Dois beta-COVs apareceram Mas realmente causando casos mais graves Com o SARS-CoV e o MERS-CoV E posteriormente, então O nosso SARS-CoV-2 O SARS-CoV-2 é um vírus extremamente interessante Já que ele apresenta 96,2% De sua sequência genômica idêntica ao COVID-HAT-G13 Que infecta morcegos E daí essa ideia inicial De que ele poderia ter passado pelo morcego 79% dessa sequência genômica é muito Pareceu, é igual a do SARS-CoV-2 e SARS-CoV-1 O coronavírus O SARS-CoV-2, como outros coronavírus Tem essa estrutura de importância Para a gente Principalmente a gente tem a proteína S Que é representada pelo spike Spike esse, você sabe, é extremamente importante Porque ele permite, então, com que o vírus Se ligue aos receptores ECA2 De várias estruturas do nosso organismo E permite, então, com que o vírus Seja internalizado nas células E ali, então, se multiplique Posteriormente para ser liberado Existem, basicamente, dois tipos De receptores ECA2 Um completo, que permite, então, o acopamento do vírus E sua entrada na célula, que é esse aqui E um outro solúvel Que, uma vez se ligando ao coronavírus Na verdade, impede ou dificulta Que esse coronavírus Consiga entrar dentro das células humanas A expressão desses receptores É difusa por todo o nosso organismo E já se esperava que fossem também Representados no tubo digestivo E vários trabalhos mostram Que a expressão desses ECA2 É extremamente grande Principalmente no intestino delgado Mais especificamente no duodeno Inclusive, uma expressão bem superior Àquela encontrada nas vias respiratórias O foco principal dessa infecção Essa expressão desses receptores Ela pode variar também De acordo com o grau de inflamação Do intestino Esse trabalho mostra claramente Diferentes graus de apresentação Desses receptores Em diferentes partes do intestino Dependendo se ele está inflamado ou não A porta principal de entrada Desse vírus para o nosso organismo Sem dúvida é o nariz e a boca Mas também pode entrar Então pela conjuntiva ocular Uma vez, então, ganhando O sistema respiratório Esse vírus, então, entra Dentro das células respiratórias Promovendo, então, uma resposta Inflamatória bastante importante O que leva à produção De várias citocinas Essas citocinas, elas podem ganhar Circulação e alterar a fisiologia De todo o nosso organismo Vários órgãos longe Do nosso pulmão Podem ser afetados Por essa tempestade de tirocinas O que pode levar a uma série De complicações Digestivas, extra-digestivas E assim por diante Inclusive, não seria muito A gente chegou até a pensar De como o vírus, então, poderia Chegar até o nosso tubo digestivo E ali, então, provocar inflamação Também e gerar alterações A gente já mostrou No slide anterior Que é possível Essas interleucinas produzidas Danharem a circulação E alterarem o funcionamento De todos os nossos órgãos Mas muitos acreditam ainda Que é possível O vírus passar, então Do sistema respiratório Para o tubo digestivo Simplesmente pela deglutição Do vírus Entretanto, também é de se esperar Que esse vírus Chegando no nosso estômago Um que apresenta Um meio extremamente inóspito Para a proliferação De qualquer micro-organismo Já que o ácido clorídico Tem um efeito bactericida E viricida Bastante importante É bem provável Que o vírus chegasse Em quantidades grandes Ao nosso tubo digestivo Alguns trabalhos Produzidos, então Nesse último ano Podem, inclusive, atribuir A chegada do vírus No nosso tubo digestivo Ao, por exemplo O uso indiscriminado De limedores de broma de prótons Nesse último DDW Tem encerrado agora No último domingo Inclusive, esse pôster Foi apresentado Mostrando que há um risco Maior de COVID-19 Em mulheres que fazem O uso crônico Individores de bomba de prótons Entretanto, também é possível A chegada desse vírus No tubo digestivo De uma maneira Um pouco diferente Como a gente sabe Existe não só um eixo Que nós chamamos De cérebro intestinal Mas também existe Um eixo conhecido Como respiratório intestinal E essa ligação Entre o sistema respiratório E o sistema digestivo É feito por via neural É feito por via hematogênica Mas principalmente Por via imunogênica Ou imunológica O que se sabe Que essa inflamação Promovida pelo vírus No sistema respiratório Permite com que o vírus Seja literalmente carregado Pelo sistema linfático Por células inflamatórias Que agora chegando Ao intestino Conseguem então Promover infecção No tubo digestivo Essa migração Através de células inflamatórias É extremamente importante Porque isso permite Com que o vírus Consiga escapar Da sua passagem Pelo estômago E do ordeno Então escapando Ao efeito viricida Do ácido clorídico Das proteases gástricas Das proteases Das enzimas pancreáticas E também dos sais biliares O fato é que Quando esse vírus Chega ao nosso tubo digestivo Seja por via Hematogênica ou não Ele provoca um desequilíbrio Do viroma intestinal E esse desequilíbrio Então Acaba tendo como várias consequências A alteração de funcionalidade Do nosso intestino Essa alteração do viroma Provoca uma desbiose Desbiose essa Que pode ser percebida Por receptores específicos Localizados em células Também bastante específicas Que são as células de panê Do nosso intestino Elas reconhecendo Então Esse desequilíbrio Encontrado na luz intestinal Isso é transmitido Para o intestino Que passa a responder Agora de maneira patológica Produzindo menos muco Produzindo menos imunoglobulina A Produzindo menos Por exemplo Defensinas Mas principalmente Fazendo com que Os tight junches Da mucosa intestinal Deixem de funcionar De maneira adequada Esse desequilíbrio Da microbiota intestinal Promovida pelo coronavírus Faz com que exista Um aumento Da permeabilidade intestinal Desenvolve-se O que a gente chama De leak gut Isso permite então Que o próprio vírus Outros antígenos Bacterianos Produtos de bactérias Ali presentes Eventualmente Antígenos alimentares E outros antígenos Tidos como estéreis Como por exemplo RNA DNA Ácido hialurônico Etc Possam passar agora Para as camadas Mais profundas Do nosso intestino Promovendo então A migração agora De várias células Para essa região Com destaque aqui Para os mastócitos E também Para os eusinófilos E os eusinófilos Que ao degranularem Acabam atraindo Mais células inflamatórias Como os linfócitos Que aí começam A produzir cada vez Mais citocinas Inflamatórias Essas citocinas Inflamatórias Produzidas Tem a sua produção Modulada Pela participação Também de células Muito importantes No intestino Que são as células Dendríticas Como os senhores Lembram As células Dendríticas Elas representam O maestro Que nós temos Que coordena O tipo de resposta Inflamatória Que nós vamos ter Já que essas células Apresentam os mesmos Scanners Que reconhecem Os antígenos Presentes na luz Intestinal E que estão presentes Nas células De paneio Eu não Mencionei isso antes Mas esses scanners São conhecidos como Pattern Recognition Receptors Ou PRR Com destaque aqui Para os Tone-like receptors E os Node-receptors Uma vez então A gente modificando Esse viroma Intestinal Isso faz com que Essas células Dendríticas Comecem a Organizar a Resposta imune De uma maneira Diferente E essa Resposta imune Se traduz Por diferentes Produções De interleucinas Normalmente aqui Interleucinas Mais inflamatórias Como interferon Gamma TNF Alpha Etc Essas interleucinas Elas podem Ganhar circulação E chegar a vários Órgãos Então Promovendo Uma modificação Do funcionamento Desses órgãos Além do próprio Intestino Essa mesma Inflamação Presente Aqui na Submucosa É também Captada Vamos dizer assim Por fibras nervosas Aferentes Que vão levar Essa informação Então Para o nosso Sistema nervoso Central Que vai receber Essa informação Vai modular Essa informação Vai tratar Essa informação E transmiti-la Então Para o nosso Hipotálamo Do hipotálamo Para a hipófise Hipófise Essa então Que vai ter A sua função Modulada Por esse Eixo Cérebro-intestinal Essa hipófise Então Vai alterar A função De todo O nosso Sistema Endócrino Com destaque Aqui especificamente Nessa síndrome Pena Modulação Do funcionamento Da nossa Adrenal Modificando Sobremaneira A nossa capacidade De produzir Cortisol Mas também Altera A função De glândulas Sexuais Altera A função Da tiroide Indiretamente Aterra a função Hepática E pancreática Fazendo então Com que haja Uma alteração Difusa Do nosso Metabolismo Frente a esse Desequilíbrio Encontrado Na luz Intestinal Esse cérebro Também responde Através de Vias nervosas Eferentes Principalmente Através do Nervo vago Diretamente Alterando as Funções gástricas Intestinais Do ponto de vista Motor Secretor Imunológico E de sensibilidade Visceral Esse mesmo viroma Essa mesma Desviose Presente Então no nosso Intestino Também acaba Alterando Nosso metabolismo Já que esses Microorganismos São capazes De interagir Diretamente Com células Neuroendóquinas Presentes no Intestino Células Neuroendóquinas Essas Capazes de Produzir Uma série De hormônios Neurotransmissores Que uma vez Então secretados Ganham a circulação Agindo então Em todo o nosso Organismo Novamente Esses mesmos Neurotransmissores Podem se comunicar Também diretamente Com fibras nervosas Aferentes Vagais E extravagais Principalmente Através da medula Fazendo então Com que essa informação Novamente Chegue ao cérebro Alterando então O funcionamento Desse sistema nervoso Essas mesmas Interleucinas Que a gente Mencionou Nos slides Anteriores Então Podem chegar Ao nosso Sistema nervoso Modular a permeabilidade Da barreira Hema-encefálica Alterar a função Da microglia E portanto Também alterar A função neuronal Inclusive Alterar a expressão De vários receptores Centrais Entre eles A alteração Da própria expressão De receptores Serotoninérgicos Fazendo com que Haja uma relação Muito importante Do desequilíbrio Dessa microbiota E do processo Inflamatório Encontrado na Covid-19 Com alterações Então relacionadas Com a nossa Cognição e sensibilidade Relacionando então A presença Dessas interleucinas Com várias doenças Psicomediadas Do ponto de vista Gastrointestinal Especificamente A doença Se apresenta Com vários sintomas Como a gente Já sabe O mais comum Dos pacientes Infectados Pelo SARS-CoV-2 É desenvolver Sintomas Respiratórios Mas o mais comum É que esses Sintomas Respiratórios Se associem Também A sintomas Digestivos Quase metade Dos pacientes Então vai ter Uma combinação De sintomas Respiratórios E digestivos É muito raro O indivíduo Se apresentar Especificamente Somente Com sintomas Digestivos Mas pode acontecer Como se eles Vem nesse dia Positivo Já do ano passado Dos sintomas Digestivos Encontrados Secundários De infecção Pelo SARS-CoV-2 O mais frequente É a perda de apetite Seguido da diarreia Essa diarreia Caracteristicamente Ela pode Não é uma diarreia Muito intensa Ela pode ser O primeiro sintoma Que os pacientes Apresentam Em quase 20% Dos casos Normalmente Ela acaba Sendo autolimitada Durando Em até 14 dias Alguns trabalhos Falam um pouco Diferente Mas em média É uma diarreia Que dura em torno De 5 dias Normalmente É uma diarreia Que se caracteriza Em média Por 4 evacuações Diárias Raramente Chegando A muitas evacuações Normalmente A quantidade De fezes Eliminadas Em cada dejeção Não é uma quantidade Muito grande Mas a diarreia Costuma ser líquida Em cerca De 50% Desses casos Mais mulheres Têm diarreia Do que homens Embora isso Muitas vezes Não seja significativo Mas nesse trabalho Específico Chinês Mostra Que há Diferença Significativa Pacientes com diarreia Eles têm Uma característica Interessante Eles procuram Serviços de saúde Um pouco mais tarde Especificamente Quando essa diarreia Precede o aparecimento De sintomas respiratórios O fato Desses pacientes Demorarem Para procurar O sistema de saúde Quando a diarreia Precede os sintomas respiratórios Pode explicar Alguns dados Em alguns trabalhos Que mostram Que os pacientes Com manifestações Gastrointestinais Tendem a ter Um tempo De internação Um pouco mais Prolongado E alguns trabalhos Inclusive Mostram Uma relação De maior gravidade De evolução Da síndrome Em pacientes Com sintomas Gastrointestinais Uma das explicações Seria o retardo Do suporte Médico Que poderia ser Fornecido A esses pacientes Outros trabalhos Falam então Que a diarreia Tende a aparecer Até Um a oito dias Depois do início De sintomas Duração de média Então De três dias Que bate então Com o trabalho anterior Em que a gente Mencionava uma duração média Em torno De quatro dias Quase sete por cento Dos indivíduos Eles podem também Apresentar sangue oculto E cinco por cento Apresentam alterações Evidentes De inflamação intestinal Uma coisa interessante Observado Principalmente Nos pacientes Com doenças Inflamatórias Intestinais É que alguns trabalhos Relatam Uma evolução Mais benigna Desse grupo De pacientes Especialmente Aqueles que estão Recebendo Imunossupressores Existe Alguma evidência Já anterior A pandemia Que mostra Que indivíduos Que têm Doença Inflamatória Intestinal Ativa Apresentam Maior quantidade Dos receptores Eca solúveis O que poderia Então dificultar A internalização Desses vírus Nesses intestinos E assim Proteger esses pacientes De um quadro Clínico mais grave No último DDW Novamente Que terminou Ao último domingo Mostram que Uma coisa Que pode Se correlacionar Com quadros Mais graves É o uso crônico De prednisona Justamente Por esses pacientes Com doença Inflamatória Intestinal Em que se tenta Controlar a atividade Com esse esteroide É interessante Mencionar Que pacientes Que vêm usando Esses esteroides Eles apresentam O maior risco De internação Em UTI E morte Segundo esse trabalho De Oakland Nos Estados Unidos Melhor conduta A gente já sabia Disso anteriormente Ao DDW É em pacientes Que vêm usando Corticosteroides A gente tenta Retirar Esse medicamento Assim que a gente Tem o diagnóstico Dessa Dessa infecção Já trabalhos Do ano passado Mostravam Que era possível A permanência De liberação Do vírus Por muito tempo Após desaparecidos Os sintomas Principalmente Respiratórios Aqui em amarelo A gente tem O tempo De eliminação De vírus Ou de partículas Virais Pelas fezes Que podia chegar Quase a 30 dias Nesse último DDW Novamente Se mostrou Que é possível A eliminação De vírus Por até 7 meses Após a resolução Dos sintomas Da covid-19 Entretanto Essa persistência Não parece Estar associada A nenhum problema De permanência Do infiltrado Inflamatório E nem parece Se correlacionar Com os sintomas Durante a fase aguda Da infecção Pela covid Pelo SARS-CoV-2 Outra coisa Extremamente importante Que a gente Acaba Que a gente Começa a ler E começa a ver Também na nossa Prática clínica É que a infecção Pelo SARS-CoV-2 Desencadeu Uma resposta imune E essa resposta imune Dependendo da nossa Capacidade genética Vai variar Então de indivíduo Para indivíduo Em alguns pacientes Pode haver Uma resposta imune Excessiva Inclusive Com produção De alto anticorpos O que pode fazer Com que no futuro Próximo É muito importante Para os coordenadores De plano de saúde Por exemplo Se prepararem Porque tem de haver Um aumento De doenças Autoimunes Que vão se suceder Aos pacientes Que desenvolveram Covid-19 Inclusive Essas alterações Do sistema imunológico Não só Produziriam Um maior risco De doença autoimune Mas também A resposta imune Descontrolada Poderia se relacionar Com algumas neoplasias Especificamente Os linfomas Tanto intestinais Quanto extraintestinais Podem aumentar Nos próximos anos Que se segue Existem já vários Artigos Tentando correlacionar A covid-19 Com o aparecimento De vários Alto anticorpos E com o desenvolvimento De várias doenças Autoimunes Já no início Da pandemia Se falava De doença De Kavazak Mais frequentemente Em pacientes Pediátricos Infectados Pelo SARS-CoV-2 Mas várias Outras doenças Como síndrome Antifosfolipídica Guilain-Barré Polineurite Alterações Tiroidite de Hashimoto Graves Etc Etc Também são doenças Que podem ser desencadeadas Por infecção Viral Especificamente Por infecção Pelo SARS-CoV-2 Outro fator Que a gente espera Que talvez ganhe Também bastante Importância Nos próximos anos É o aparecimento De mais doenças Que nós chamamos Funcionais Pós-infecciosas É mais Existem vários Trabalhos Mostrando que Dependendo do agente Infeccioso Relacionado Com a síndrome clínica A gente vai ter Diferentes doenças Funcionais Assim Agentes Que mais frequentemente Infectam O tubo digestório Superior É mais comum A gente desenvolver Doenças funcionais Do tubo digestivo Superior Com destaque Para a pirose funcional Dispepsia funcional Já Quando nós Somos infectados Por agentes Virais Bacterianos Mesmo protozoários Ou eumintos Que provocam Um processo inflamatório Um pouco mais distal No nosso tubo digestivo O risco maior Vai ser de doenças Mais baixas Então relacionados Com síndrome Inritável Diarreia Constipação Funcionais Bloating Distensão abdominal Funcional E assim por diante Esse trabalho Publicado em 2009 Mostra que Especificamente Na síndrome Inritável A importância Das infecções Virais Como causadores Da síndrome Inritável Não parece ser Tão grande Poucos trabalhos Mostrando Relação Dessas Especificamente Da síndrome Inritável Com infecções Virais Mas Isso parece Ser verdade Já com alguns Trabalhos em pediatria Em que se avaliou O desenvolvimento De dispepsia funcional Por exemplo E gastroparesia Que é uma coisa Que a gente tem visto Na nossa prática clínica Associada então A infecção Pelo SARS-CoV-2 Basicamente O que acontece É que Quando nós Apresentamos Um quadro Infeccioso Agudo Isso promove Então Um desequilíbrio Importante Da microbiota Intestinal Aumento Da permeabilidade Intestinal Permitindo Então Com que Esses agentes Infecciosos Ganhem As camadas Mais profundas E desencadeem Então Uma resposta Inflamatória Basicamente O que acontece Dependendo De uma Predisposição Genética Associada Então A gravidade Da infecção Especificamente O sexo Feminino E uma coisa Extremamente Importante O nosso Bem-estar Psicoemocional Durante O processo Infeccioso Isso pode Fazer com Que a gente Consiga Eliminar O agente Infeccioso Mas a gente Não consegue Eliminar Totalmente A inflamação Promovida Pela presença Desses agentes Isso acaba Mudando A sensibilidade Mudando As secreções Mudando A motilidade Intestinal Alterando Diretamente O eixo Céreo-intestinal E gerando Então O aparecimento De doenças Funcionais Ou ainda Piorando Doenças Funcionais Pré-existentes Trago a vocês Outro trabalho Outro trabalho Publicado No último DDW Agora que Terminou Domingo Mostrando Um claro Aumento Da utilização Dos recursos Hospitalares Para os pacientes Que apresentam Doenças Funcionais Durante A pandemia Isso também Se observou Principalmente Aqui nesse trabalho Dispepsia Funcional E símbolo Intestino irritável Mostrando Que não só Esses pacientes Procuravam Mais O atendimento Médico Como também Havia Pior Importante Dos sintomas Relacionados Com essas Afecções Funcionais Após o início Da pandemia Sintomas Como dor Addominal Náusea Vômito Diarreia E constipação Aumentaram Bastante Depois Que a pandemia Aumentou E isso é uma Coisa Interessante De a gente De a gente Mencionar Que isso Ocorreu Não só Em pacientes Que desenvolveram A COVID-19 Mas também Aconteceu Em pacientes Que não Desenvolveram A COVID-19 Muito provavelmente Porque esses pacientes Com doenças Funcionais São muito Mais vulneráveis A alterações Psicológicas Envolvidas Pelo processo Da pandemia E já Por apresentarem Uma sensibilidade Visceral aumentada Isso pode fazer Então com que Eles tenham Mais sintomas Que procurem Mais hospital E que mais Do que isso Que utilizem Cada vez Mais medicamentos Para tratar Esse desconforto O destaque Aqui foram Para o uso Aumentado Por exemplo De inibidores Da bomba De prótons E bloqueadores Receptores H2 Uso de opioides E uso De antiagregantes Plaquetários Tanto em pacientes Com simo Intestino irritado Pacientes Com gastroparesia E pacientes Com dispepsia Funcional Além disso Essa síndrome Aguda viral Por promover Então essa Resposta imune Tão importante Vai também Acabar alterando O funcionamento Do nosso cérebro Como a gente Já mencionou Essa resposta Imune E a resposta E a alteração Que essas Intereleucinas Promovem No nosso tema Nervoso central É claro Que é determinada Por predisposição Genética E pode fazer Com que a gente Então tenha Relação Entre a produção Dessas citocinas E várias doenças Psicomediadas Coisa Agravado Agravado Pelo período De estresse Em que vivemos Hoje No mundo inteiro Principalmente Secundário Ao isolamento Social Então a presença De infecção Intestinal Pelo vírus O aumento Da produção De interleucinas Inflamatórias E o estresse Contínuo Vivido Durante a pandemia Pode fazer Com que manifestações Neuropsiquiátricas Se desenvolvam A partir Da infecção Da infecção Pelo SARS-CoV-2 O que vai fazer Com que Nos anos Vindouros A procura Por atendimento Psiquiátrico Psicológico Eventualmente Neurológico Também Aumente Sobremaneira Lembrando aos senhores Que o bem-estar Psicoemocional Nosso Está diretamente Relacionado Com a modulação Dos sintomas E sinais Relacionados Principalmente Com as doenças Funcionais Do tubo digestivo Isso começa A se mostrar Já evidente Também No último De DW Esse grupo De Milano Pode mostrar Claramente Um aumento De Uma diminuição Da consistência Fecal Em pacientes Que desenvolveram Covid-19 Um aumento Da síndrome Da fadiga crônica Sucedendo A infecção E também Um aumento Nítido Da somatização Pós-infecção Por Covid-19 Nesse centro De Milano Vários trabalhos Começam a se suceder Mostrando Claramente Um aumento Da chance De desenvolvimento De várias doenças Psiquiátricas Como ansiedade Depressão Síndrome Da fadiga crônica Alteração Importante Da qualidade Do sono Tem se mostrado Também Claramente Que os índices De ansiedade Alteração Do sono Uso De substâncias Psicoativas Especificamente Cannabis E uso excessivo De bebida alcoólica Também Tem sido Claramente Observado Durante a pandemia Mas além disso Várias doenças Psiquiátricas Mesmo Tem a tendência De se desenvolver No período Pós-pandemia Passando então Por todas Essas alterações Mencionadas Por exemplo Nessa metanálise Que é bastante extensa Soma-se ainda O fato De que vários Serviços Acabaram cancelando Vários Exames Diagnósticos Inclusive Visitas Ambulatoriais De pacientes Muitas vezes Quaternários Coloco para vocês O exemplo Do hospital Das clínicas Em que houve Praticamente Uma redução Importante Das visitas Ambulatoriais De pacientes Que frequentavam Nossos ambulatórios Já que um hospital Terciário Foi transformado Num verdadeiro Covidário Então todos Esses pacientes Que apresentavam Doenças graves Não puderam Ser atendidos Do jeito Que deveriam ter sido Postergando então Suas visitas E muito provavelmente Agravando as consequências Dessas doenças Já tão importantes Esse trabalho aqui Da Bélgica De Leuven Pôde mostrar claramente Que indivíduos Que teriam que ser Submetidos Agora A manometria Pegametria Esofágica De 24 horas Por terem Os seus Exames Assim Retardados Eles poderiam Ter o diagnóstico De suas afecções Então Também postergados O que poderia Então agravar Essas doenças Associadas Eles também Mostraram Que essa Diminuição Da Marcação Desses exames Específicos Não tinha Justificativa Porque eles não Mostraram Qualquer condição Que pudesse Agravar A chance De contaminação Do profissional De saúde Realizando Esse tipo De exame Vários Vários Serviços Também tiveram Diminuído Os agendamentos De endoscopias E colonoscopias Por vários Motivos Essa Diminuição Da agenda Desses exames Endoscópicos Fez com que Se retardasse Muito Por vários Por muitos Meses A realização Desses exames Então Por exemplo O screening Nesse 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 Grupo Holandês Teve uma Se postergou Quase 70 Semanas De realização Por exemplo De colonoscopias Para screening De câncer Isso pode Fazer Com que Pacientes Haja um aumento Da incidência Por exemplo De neoplasia Colônica Ou eventualmente De neoplasia Grástica Em locais Onde há Uma maior incidência De câncer Grástrico Justamente Por essa Falta De condições De se fazer Esses exames Endoscópicos Alguns Trabalhos Entretanto Advogam Que esse Retardo De um ano Talvez Não traga Tanto impacto Nos pacientes Que já Viam desenvolvendo Tumores Outros Trabalhos Mostram Exatamente O contrário Atribuindo O aumento Da incidência De neoplasias E um aumento De mortalidade Associado Às neoplasias E eventualmente Às doenças Inflamatórias Mais graves Outra coisa Importante Que também Mudou No decorrer Da pandemia Foi A história Da teleconsulta Isso parece ser Uma nova Realidade Mesmo Dentro Da prática Clínica Diária Mas isso Faz com que Haja necessidade Também De várias Mudanças No atendimento Por exemplo Em hospitais Terciários Especificamente Hospitais Públicos Já que a gente Tem que agora Garantir Com certeza Um equipamento Melhor Para que a gente Possa fazer As consultas Uma qualidade De internet Também Bastante Boa E estável Não só Para a gente Que vai fazer A consulta Mas também É óbvio Dos pacientes Que vão Fazer Essa teleconsulta Isso faz Com que Políticas Governamentais De melhoria Da internet E de melhor Acesso A computadores Tenham Que ser Instituídas Para que a gente Possa garantir Um atendimento De saúde No mínimo Adequado Concluindo Então A gente Pode dizer Que a Covid-19 Seguramente Já mudou A nossa Prática Clínica E vai mudar Isso Nos próximos Anos Principalmente No que diz Respeito A teleconsulta Dentro Da gastroenterologia São várias As complicações Conhecidas Intestinais Extraintestinais Neoplásicas Inflamatórias Mas principalmente A gente acredita Que as doenças Funcionais Devam ter Um boom Importante Nos anos Que vão se seguir A 2021 É possível Um aumento De doenças Neoplásicas Autoimunes E funcionais Nos próximos anos E é certo Um aumento De distúrbios Psiquiátricos Qualidades Do sonho E uso De substâncias Psicoativas Também Nesses anos Que vão se seguir A gente Tem que Estar melhor Preparado Para eventuais Próximas Pandemias Que a gente Espera Que não Ocorram Mas que existe Com certeza Risco De acontecer Muito obrigado Pela atenção Babuti Oi Como sempre Excelente Excelente Apresentação Muito didática Parabéns E eu vou Passar As palavras Para os nossos Moderadores Inicialmente Eu vou passar Para Manuel Pérez Marileia E Loriane Vamos começar Com o Loriane Para falar um pouco Dessa Dessa fase inicial Depois Para Manuel Pérez E Marileia Ok Boa noite Professor Barbuti Como sempre Assim Uma exposição Excelente Acho que foi Além O senhor Estava aí Com um papagaio Eu estou Com um cachorrinho Aqui Viu Daqui a pouco Eu vou pegar ali Que está querendo Participar da aula Mas assim Eu acho que O senhor Foi além Da gastroenterologia Foi um apanhado Excelente Sobre O nosso O nosso Período De pandemia Bom Uma coisa Que tem Chamado Atenção Nesse Período Para mim É que A apresentação Clínica Dos pacientes Com covid Parece que Está havendo Alguma mudança Uma diferença Entre a primeira E a segunda onda Especialmente Em relação Ao tempo Das fases De doença Apresentação Clínica Alterações Laboratoriais E aí A gente A gente Ainda Não Tem Um apanhado De tabulação Desses dados De comparação A gente Está falando De novas cepas Mas assim Parece que tem Uma doença Que não é igual A gente Na primeira onda O paciente Não tinha Tantos achados Do trato Gastrointestinal A gente Ficava com A geuzia A gente Ficava com Anosmia Aqueles sintomas Gerais Não tinha A diarreia Vinha como Esporádico A gente Tinha dados Aleatórios Que a gente Via De alterações Trombóticas E de repente A gente Tem um paciente Que começa A internar Depois do Sétimo dia Depois do Décimo Décimo Quarto dia Ele começa A gravar E assim O manejo Fica cada vez Mais difícil Bom Eu tenho Alguns pontos Aqui Que eu queria Lhe perguntar Nesse paciente Que chega hoje Para a gente Nessa fase Mais aguda Da doença Como a diarreia Que muitas vezes Esse paciente Já está aí Caminhando Para o final Da primeira semana É uma diarreia Que ela tem Característica Muitas vezes Que caminha Para uma diarreia Com característica Inflamatória Mais de três Quatro vezes Ao dia Como é que o senhor Tem manejado Esse paciente Tem usado Probiótico Tem utilizado Antibióticos Junto O que o senhor Tem feito Para manejar Esse paciente Com diarreia Em fase aguda De covid E especialmente Esses que tem Manifestações Mais inflamatórias Então A gente não tem Eu pessoalmente Não tenho tratado Esses pacientes Em fase aguda Dentro do hospital Entendeu A gente Acaba pegando Mais esses pacientes Com diarreia Que na verdade Se prolonga Após a internação Tá Então Eu não tenho Experiência Em tratar Esse tipo De pacientes Mas Conversando Com os nossos Residentes Que acabam Vestindo a camisa E Tratando Esses pacientes A gente Tá mais Agora até Dando plantão Lá Mas a gente Fica só Na retaguarda Eu não Veria problema De você Dar probiótico O problema É que Probiótico Custa dinheiro Especificamente No sistema Público Nós não temos Probióticos Para dar Então a nossa Experiência Do hospital Das clínicas É zero Com probióticos Nessa fase Porque a gente Não tem Probióticos Para fornecer O que eu posso Dizer para vocês É que a resposta Dessa diarreia Associada A covid-19 É muito boa A antagoniza Dos receptores 5HT3 Então a gente Tem uma experiência Muito boa Com isso E os resultados Também são bons A gente deve Encarar Essa Diarreia Com uma Diarreia aguda Viral Qualquer outra E tratar Como tal Então se eu Tivesse disponibilidade De dar Bismuto Para esses pacientes Eu daria Não vejo Problema nenhum De dar Loperamida Para esses pacientes Essa ideia De que Diarreia aguda É um jeito De expulsar O vírus Do organismo É uma coisa Medieval Na verdade A diarreia Nada mais é Do que um sintoma Da inflamação Intestinal Então não havendo Inflamação Importante Com o risco De megacolon Tóxico Eu não vejo Problema nenhum De dar Antidiarreicos Tradicionais Como a própria Os inibidores Da encefalinase Intestinal Também Não haveria Problema nenhum Para a gente Controlar Os sintomas E é claro O principal Aqui é Controlar as Consequências Da diarreia Relacionados Então com a Desidratação E o desequilíbrio Iônico Que isso pode Provocar Lembrando Que muitas Vezes Essas alterações Intestinais Não são Necessariamente Causadas Pelo próprio Vírus Muitas vezes A medicação Que a gente Usa Para tratar A COVID-19 Acaba Levando Uma série De consequências Isso é especificamente Importante Dentro da Hepatologia Que a gente Via vários Pacientes Com alterações De transaminases Que eram secundários Aos antibióticos Eram secundários Aos vários tipos De medicamento Por exemplo Drogas vasoativas Etc Tudo isso Pode trazer Consequências Acredito Até que a gente Possa ter Também um Bum importante De clostridioide De fit Infectando Bem esse povo E uma coisa Que eu esqueci De pôr na aula E que a gente Pode se preparar Para os próximos anos Quem faz Prática clínica De graça Em teologia É um aumento Da resistência Violenta Bacteriana Principalmente A macrolídeos E a gente Já tem uma dificuldade Enorme De tratar O H. Pylori E provavelmente Isso vai piorar Muito Então Ou a gente Começa a ter Outros antibióticos Disponíveis Ou a gente Ou reza Para chegar Logo Os inibidores Competitivos Dos canais De potássio Porque vai ser Quase impossível A gente Tratar Licobacter Sem bismuto Sem furazolidona Que é a realidade Que a gente tem agora Acho que macrolídeo Vai servir Só para gastroparesia Eu ia falar Uma coisa E olha lá E ele não funciona Por muito tempo Uma coisa De poucas semanas Eu acho que é mais É para Macrolídeo vai servir Agora para preparar O estômago Para endoscopia Em HDA É isso Exatamente Olha eu ia falar Por último disso Mas eu estou vendo Aqui no chat Que as pessoas Estão falando Eu vou ter que Mencionar logo As alterações hepáticas Certo? Tem duas perguntas Aqui Deixa eu só falar Que Tem uma pergunta De Eliana Prato Ela é uma argentina Tá? Ela está perguntando Ela comenta Que no serviço dela Tem quadros Psicóticos severos E logo abaixo Ela pergunta também Lix Oliveira de Campinas Que é sobre isso Sabe, Loriane? Eu vi aí Que as doenças hepáticas Relacionadas à obesidade E etilismo Cresceram também Ele faz essa pergunta Tá? Tem E para completar Um outro argentino Pergunta Se tem visto Mais complicações Hepatos biliares E pacientes com covid Pronto Então eu posso Antes do senhor falar Eu vou contar Minha experiência Aqui Certo? Eu não vou falar Nada de fígado Pode falar O que você quiser Pronto Então se falou De fígado A hepato aparece É um horror Aí o que acontece Uma das coisas Que tem chamado Muita atenção Da gente aqui Da primeira E da segunda onda É exatamente Esse perfil De alteração Hepático A gente Na primeira onda Não tinha Muito relato De paciente Internado Com Uso de Ivermectina Também Azitromicina Hoje os pacientes Já vêm com Combo Todos já usaram Azitromicina Todos já usaram Cloroquina Todos já utilizaram Ivermectina Em doses Absurdas A gente tem Uma confusão Inicial De Hepatoxicidade Por droga Mas A gente Também tem Aquele perfil Do paciente Que suspendeu A medicação Do uso Inicial E começa A fazer Elevação De transaminases Mais de Dez vezes E chama A atenção Também Aquele que Eleva Enzimas Colestáticas Antes A gente Via Só No paciente Muito grave Que já Estava Com Coagulação Intravascular Disseminada Inflência De múltiplos Órgãos E agora Não E aí O que tem Chamado A atenção Inclusive Teve lá No DDW Série De casos E a gente Tem que Discutir No mundo Inteiro São As sequelas Tardias Principalmente De vias Biliares Nos pacientes Pós Covid E Uma das Alterações Que a gente Tem aqui Eu já Tenho Dois pacientes Já tenho Colega De Brasília De outros Locais É uma Colangite Esclerosante Igualzinho A colangite Esclerosante Primária Eu tenho Um paciente Que tem Seis meses Pós Covid Eu tenho Um que Tem Um ano Pós Covid A lesão Não melhora Faz colangite De repetição E a gente Indicou O primeiro Transplante Pós Covid Aqui na Bahia Lá No DDW Já teve Uma série Um pool De casos Que foi Para Transplante Em Brasília O pessoal Está começando Avaliar Esses casos O paciente Evoluindo Para cirrose Hepática Por colestase Persistente Né Numa progressão Super rápida Você não acha Que isso pode ser Mesmo um esquêmico Por trombose Intrepática Porque é basicamente O que a gente vê No pós Transplante Né Isso Mas a gente Não vê o trombo De artéria Ou é uma lesão Indovascular Microtrombótica Ou é um gatilho Para a resposta Autoimune Que é exatamente Aquela Fisiopatologia Que o senhor Falou Então a gente Está começando A estudar Esses pacientes Que é uma Sequela Tardia Que a gente Não tem Muito conhecimento Então Eu tenho um paciente Que é um ano Pós-covid Um ano Ele se recuperou Ele saiu De um quadro Gravíssimo E vai parar E vai parar No transplante Por uma Sequela Da doença Né Então A gente Tem visto E isso Daí Começa A surgir No mundo Inteiro E o DDW Já trouxe Aí Uma primeira Série De casos Inclusive Com transplantes Realizados E não Foi Epatoxidade Por droga É o grande Problema Que a gente Também Não tem Acesso A essas Alterações Quando elas Estão acontecendo Agudamente Entendeu A maioria Dos trabalhos Que a gente Tem São trabalhos De autópsia Para avaliar Esse tipo De coisa São pacientes Selecionados Do ponto de vista De gravidade Não é todo mundo Que morre Ainda bem Mas a gente Não tem acesso Aos tecidos Como a gente Gostaria de ter Enquanto A inflamação Está ocorrendo O ideal Seria a gente Fazer Internou Biopsia o fígado Depois biopsia o fígado De novo Mas Doutor Barbucci Como é que a gente Vai biopsiar o paciente Que está usando Enoxaparina Eu não estou Falando para fazer isso Não Estou falando Que é o cenário Ideal Isso Então agora O que é que a gente Está fazendo Nós estamos agora Triando esses pacientes Todos eles Que tem esse perfil Colestático Agora a gente está falando Assim Fosfatase alcalina E gama Glutamil Gama GT De 2 mil 3 mil 4 mil Bilirubina normal A gente está começando A rastrear Pois é Eu não vou me estender Não Vou passar a palavra Para os outros Depois eu pergunto Mais coisas aqui Rodrigo Eu queria ouvir agora Manoel Pérez E Marileia Sobre a experiência deles Que eles denominaram Covid longo Como vocês O projeto que vocês têm Para acompanhar Esse Covid Que clonifica No ambulatório Para discutir isso Com o professor Barbucci Ou Manoel Ou Marileia Ficou vontade Os dois Primeiro Bom Primeiro Boa noite a todos Mais uma vez Eu queria Por gentileza Pedir que a Marileia Iniciasse Depois eu faço Os cumprimentos Essa mesa E faço Os cumprimentos Que porventura Pouberem Depois a Marileia Muito obrigado Boa noite Obrigada A Filipe Pelo convite Para participar Deste webinar E ser presenteada Por essa aula O professor Ricardo Barbucci Tão esclarecedora E que Enfim Mostra para a gente Como esse vírus Tem uma ação Multissistêmica E que ele não A doença Não acaba Quando termina A fase aguda Da doença Do covid Sim Da infecção Ela continua E que não é Nenhuma surpresa Se tratando de coronavírus Como a gente já viu Na história Do SARS COVID Do MERS Em que Alguns pacientes Relataram Uma continuidade De sintomas Pós a fase aguda Da doença Mas o que chama A atenção E o que a gente Enxerga Como desafio Professor É Como Organizar O sistema Para absorver Toda essa População De doentes Eu chamo De doentes Novos Que não tinha No sistema Antes Como preparar As equipes Para esse olhar Multissistêmico Da necessidade De equipes Diversas Para o atendimento Para o segmento E a gente Não está falando De um número Restrito de pacientes A gente está falando Até de um modelo De saúde Exponencial Porque a gente Tem um volume Muito grande Numa estrutura Que é a mesma Então como a gente Enfrentar Esse desafio Do médico Ter esse olhar De equipes Multidisciplinares Ao mesmo tempo Que as outras doenças Também não desapareceram Então a gente Tem um desafio Muito grande Do sistema Aliás Não só Não desapareceram Como muitas Muitas delas Vão piorar Vão vir em estados Mais agravados Então eu acho Que o grande desafio É enxergar Que a covid Longo Que é um termo Mais recente Sendo utilizado É uma realidade A gente precisa Estruturar o sistema Para atendimento Desses pacientes E um fato Interessante Que os pacientes Que desenvolvem A covid Longo Não necessariamente Foram pacientes Que tiveram doença grave Ele tem pacientes Com doenças leves Pacientes com doenças Moderadas A gente Nos últimos estudos Mostra uma frequência Maior em mulheres Uma faixa etária Em torno de 45 anos De idade Ou seja Uma população ativa Jovem Então um grande desafio Professor Como é que você tem Enxergado isso aí Na universidade Como é que as equipes Têm se organizado Para esse atendimento Como você bem Colocou aqui em sua aula Uma doença Multissistêmica E com eventos Ainda Não conhecidos Adequadamente É isso aí É Na verdade A organização disso Não está feita É uma coisa Que aconteceu De uma maneira Muito rápida E Não deu tempo Para Na verdade Para a gente Se preparar Para tudo isso Eu acho Que E outra coisa O que O que me preocupa Também bastante É que a preparação Dos nossos residentes Está sendo Extremamente Prejudicada Do ponto de vista De preparação De como gastroenterologistas Nós estamos formando Na verdade Covidólogos Quem entrou Na residência de gastro No passado Pouco Viu de gastro Quem fez cirurgia Do aparelho digestivo Ano passado Ou cirurgia De qualquer coisa Pouco Operou E as consequências Disso no atendimento Eu acho Que vão aparecer Mais cedo Ou mais tarde Mas Graças a Deus Eu não sou administrador E eu não tenho Que Me preocupar Com isso Como vocês têm Eu não queria Estar na pele De vocês Nem um pouquinho Mas é óbvio Que a gente Vai ter que ter Recurso Eu acho Que essa história Da telemedicina É uma coisa Que vai ter que ser Muito desenvolvida Para conseguir lidar Com tudo isso De uma maneira Mais rápida Mais fácil Acredito Que o atendimento Vai ter que ser Normalizado Em algum momento E por isso Nós vamos ter que aumentar Nossas equipes De atendimento Eventualmente Dar curso De preparação Para todos eles Com relação a isso Especificamente Mas eu sinceramente Não sei como sair Dessa sinuca De uma maneira Tão rápida E tão fácil Eu sei que isso Com certeza Vai exigir Um investimento Muito grande Do ponto de vista Mesmo De dinheiro Para que a gente Tenha estrutura Para fazer tudo isso E não só De estrutura Para atender Mas também Para tratar Eventuais outros problemas Nós vamos ter que acelerar O tratamento Desses pacientes Que foi perdido Nos últimos anos Então se a gente Fazia 10 endoscopias Agora faz uma Vamos ter que fazer 20 Eu não sei Como a gente Vai conseguir fazer isso Mas vai ter que fazer Na minha opinião Não sei se Ok, Manuel Não, respondeu sim E vou passar agora A palavra Para Para o doutor Manuel Pérez Obrigado Doutora Marilé Bom, antes de mais nada Rodrigo Eu quero agradecer Ao Itaigara Memorial Por organizar Este evento Por convidar O professor Barbucci Por essa brilhante aula Ele foi muito preciso E aprofundou bastante O tema Com relação aos impactos Inclusive chegando Ao ponto das questões Enfim Das consequências Que vão se ver Daqui para frente Do ponto de vista Enfim De toda essa questão Que tem se dado Como Efeitos Não biológicos Efetivamente Embora Alguns Neurologistas Digam que talvez Possa haver Alguma alteração Interrupção Na integridade Microestrutural E funcional Do cérebro Que ainda Pouco compreendida Mais atenção Do momento Levando Essas causas E registros De doenças Neurológicas E até Transtornos Psiquiátricos Muito bem abordado Pelo Dr. Barbucci Mas aqui O que a gente quer Abordar um pouco E foi provocado Agradecendo mais uma vez A Marilé Pelo convite E ao Memorial É o fato Da Covid longa E toda a repercussão Que a gente vai ter Quando sairmos Da pandemia Viveremos A administração Dessa situação Dessa cauda Que ficou De procedimentos De elevada complexidade Que não foram feitos Ou que os pacientes Por alguma razão Não procuraram E portanto Seus casos Só pioraram Nesse período E esse efeito Vai se arrastar Por um longo tempo Vai ter um custo social Além obviamente Do resultado econômico Disso Que vai se perdurar Por um longo tempo Porque nós temos Neste momento Efeito da Covid Nós No caso específico Da nossa empresa Temos quase 4 milhões De segurados E o efeito Do ponto de vista financeiro Eu tenho sim Sentido Eu acho Que eu ouvi Algum Microfone aberto Neste momento Nós temos Um efeito De quase 10% De acréscimo De custo De assistência Sobre o que já Tínhamos antes E sabemos Que há muitos Eventos Que não estão Sendo realizados Embora Tenha quase Normalizado Os eventos Eletivos Na maioria Dos hospitais Mas ontem O estado De São Paulo O jornal O estado De São Paulo Trazia A fila No SUS Que já se forma Para os procedimentos Por exemplo De elevada complexidade Troca de válvula Então Tudo isso Está trazendo Um transtorno Que vai arrastar Por longo tempo Não só No setor De prestação De serviços De saúde Mas no acompanhamento Angulatorial Desses casos Dado que o efeito Diverso Da própria pandemia E o arrasto Dos casos De covid Longa Com essa Multiplicidade De efeitos E sintomas Trazidos para os pacientes Vai requerer Trabalho de reabilitação Trabalho de diagnóstico E acompanhamento Desses pacientes Por longo período Então O impacto É muito grande Muitos dos trabalhos Inclusive Tem relatado Que o que mais Se assemelha Ao que está ocorrendo Agora E alguns Denominando A um artigo Da Fiocruz Relatando isso Denominando Que o que está Ocorrendo Nesse momento Não é mais Uma pandemia E sim Uma sindemia Se assemelhe Talvez mais A gripe russa É o que relato Alguns autores Sim É o que relatam Alguns autores Porque Essa profusão De De situações Tão diversas Tão desconcertantes Que tem trazido A COVID É muito semelhante O que aconteceu Naquele período Entre 1889 E 1890 Foi a tal Da gripe russa Então Tudo isso Para dizer Que nós Estamos Mensurando Ainda Aquilo que são As alterações As solicitações Ambulatoriais Para estimar Qual vai ser O futuro Do atendimento Desses pacientes Nesse momento Estamos ainda Em uma fase Muito primária Cruzando Os atendimentos Que estão ocorrendo Mais em cardiologia Que tem sido Mais frequente Do que Até mesmo Em pneumo Que era a nossa Expectativa Então na cardiologia Tem havido Mais atendimentos Do que A gastro Aparece em terceiro Nos nossos Cruzamentos De dados Ambulatoriais Então é claro Que a gente vai ter Que se preparar Para dar atendimento A esses pacientes E o impacto Socio-econômico No setor Saúde Vai ser tremendo Não há outra razão Ou melhor Não há outra Forma de pensar Que não seja A evolução Do custo De assistência No futuro Em razão Disso que a gente Está experimentando Nesse momento Que é essa pandemia Que se arrasta Por esse período Tão longo E que vai ainda Infelizmente Evoluir assim Nós estamos Experimentando Novamente Evolução Do número De casos A gente começa A acompanhar Pelas solicitações PCR Quando começa A aumentar O número De solicitações De PCR Sabemos Que semanas Depois Teremos aumento Do número De internações Passada a internação Eventos ambulatoriais De acompanhamento Desses pacientes E já estamos Experimentando Um número Grande de pacientes Que da primeira Etapa Da pandemia Lá de março Até junho Com a procura De serviços Ambulatoriais Que agora Estamos nos estruturando O que nós não conseguimos Ainda estamos Em uma fase Muito inicial Como o próprio Professor Barbucci Disse É a mensuração Estimativa Do número De casos E dessa necessidade Como disse Aqui os dados Estão apontando E se aumente Que a procura Maior É pela cardiologia Pelo serviço De diagnóstico E acompanhamento E acompanhamento Em cardiologia Que talvez Sejam os efeitos Mais sentidos No paciente E é claro Pelos efeitos Também Relacionados A tudo Que concerne Ao comportamento Problema de insônia Estresse As ansiedade Depressão Enfim Essas questões Mais relacionadas A saúde mental Tem sido a maior procura Dos pacientes Na nossa carteira O impacto Será brutal A gente não consegue Medir ainda A gente está Na fase de medir O quanto está custando A pandemia Na nossa fase aguda Nas internações E no atendimento Ambulatorial Deste momento Na fase aguda E de fato É muito elevado O custo É dessa ordem Que disse Do ponto de vista Global Alguma coisa Como mais de 10% Do custo assistencial Ou quase 20% Se a gente pensar Em termos de despesas De internação hospitalar Então Ainda temos muito A aprender Com o que estamos Vivendo E felizmente A maioria dos efeitos De sintomas São transitórios Mas o rastro De coisas Que vai ficar Para o futuro Quando terminarmos Ou sairmos Da pandemia Não acabará Ou seja Os efeitos Da pandemia Não terminará Com a pandemia Ele persistirá Por um longo tempo Na nossa opinião É claro Algum comentário Barbucci? Acho que é aquilo Que a gente Havia conversado Com a Marileia O doutor Manuel Simplesmente Vez um resumo Brilhante Da situação É isso Eu vou contar Eu vou contar A nossa experiência Aqui no hospital E minha experiência Como membro Da Comissão Nacional De Prevenção Câncer de Colo O que que houve? Durante essas Ondas De pandemia A gente Houve um período De diminuição Completa De exames O serviço Que praticava Três mil exames De colonoscopia Chegou a 170 exames O que aconteceu? Represou Essas colonas E na hora Que abriu A gente começou A ver um número É o seu, Loriane? A gente começou A ver um número Grande De neoplasias Obstrutivas Ou de neoplasias Avançadas Então isso é um fato Que chamou a atenção Da gente Então O atraso No diagnóstico Da colonoscopia De prevenção Certamente Está levando As neoplasias Obstrutivas E certamente É um diagnóstico Mais reservado Da neoplasia Concominante A isso O sistema De prevenção De câncer Do cólone Da SOBED Tinha uma programação A ser feita Agora Em Alagoas A gente Ia rastrear Uma cidade De Alagoas Uma cidade Do interior De Alagoas Com sangue Oculto Nas fezes E todo mundo Que tivesse Sangue oculto Nas fezes Iria fazer Colonoscopia Mas nesse momento Da pandemia Isso ficou impossível Então a gente Não teve como Mensurar isso Certamente Quando passar Ou essa terceira Onde se ela Vai vir realmente Ou se ela não vier A gente vai realizar A colonoscopia Nesses pacientes E a gente vai Mensurar isso Se o atraso Dessa Colonoscopia Levou Ao agravamento Da doença Então essa É essa É minha experiência Eu vou pedir Para Barbucci Comentar Se ele tem Alguma experiência No hospital Das clínicas Com isso Vou passar A pergunta Para Doutora Loriane Ela tem Algumas perguntas Aqui do chat Que ela Ela quer Perguntar Eu vou Encerrar O O Evento Com você Barbucci A palavra É o que eu Falei durante a aula Que todo mundo Falou aqui Realmente a gente Está tendo Problema Com esses pacientes Que não estão sendo Atendidos Como deveriam ser Você falou Do screening De colonoscopia Mas a simples Falta De você fazer Por exemplo Um ultrassom Em paciente Com uma hepatite crônica Pode trazer Consequências sérias Do ponto de vista Diagnóstico de câncer Precoce do fígado A Loriane Sabe disso E a gente já Teve alguns casos De Hepatocarcinoma Por exemplo Avançado Em pacientes Que acabaram Não fazendo Os ultrassoms Quando tinham Que fazer É um exame Simples Ultrassom A mesma coisa Acontece Com os exames Endoscópicos E assim vai Outra coisa Importante Muitos hospitais Terciários Acabaram Se tornando Verdadeiros Covidários E isso fez Com que os pacientes Mais complexos Que antes Seriam atendidos Nesses hospitais E seriam internados Nesses hospitais Acabavam ficando Na verdade Esperando muito mais tempo Para a internação Então houve Eu acho que Uma inversão Na minha opinião Da prioridade Das coisas Era melhor ter Desenvolvido Um atendimento De Covid Em hospitais Menos Sofisticados E mantido A avaliação A comportamento De pacientes Mais graves Em hospitais Que tinham capacidade Para isso Então A redução De leitos Também Que a gente teve Para pacientes Gastroenterológicos Puros Foi uma coisa Absurda Isso aconteceu Não só na gastroenterologia Mas também na reumatologia Em tudo quanto é lugar Então Você acaba internando Só Covid Só Covid Só Covid E os outros pacientes Que precisariam Do atendimento Mais específico Dentro da nossa área Acabavam então Tendo esse atendimento Postergado Ou mais dificultado Então Isso é uma coisa Vai ter que ser vista Para frente Porque a gente Não está livre De ter novas pandemias Essa é a minha preocupação Eu já ouvi Microbiologistas Dizendo Epidemiologistas Comentando Que a gente está saindo Da era da influência Para entrar na era Dos coronavírus Então Quantas epidemias De influência A gente já teve Nos últimos anos É gripe suína É gripe aviária É gripe não sei o que Mesma coisa Pode acontecer Com os coronavírus E se forem Todos parecidos É bom a gente Se preparar melhor É bom a gente Já ter uma estrutura Mais adequada Sabendo já O que a gente vai fazer Porque isso pode Acontecer novamente O mundo está Globalizado O vírus espirra De um lado Já chega do outro Lado do mundo Num instante O vírus Por vários mecanismos Tirando os países Que dão sorte De viverem isolados Tipo Uma ilha perdida No meio do Pacífico O resto Não consegue lidar Com isso De maneira Adequada Então Isso é uma coisa Que precisa ser Muito discutida Sem dúvida Muito obrigado Pela oportunidade De ter podido Conversar com vocês Essa noite Foi um grande prazer Ainda não acabou Ainda não acabou Doutor Barbucci Barbucci Ele falou que tinha terminado Não É que Loriane Quer fazer Uma última pergunta E eu termino Eu quero explorar o senhor Olha só Tem uma pergunta aqui Na verdade É um comentário Sobre achados Ou casos De pancreatite Associado A quadros trombóticos Em pacientes Com covid Evoluindo com insuficiência Pancreática Inclusive endócrina O senhor teve Alguma experiência? Eu não vi nenhum caso Mas tem várias descrições Dentro do próprio HC E no DDW Também houveram Algumas apresentações Falando do acometimento Pancreático Durante a covid-19 Eu nem entrei em detalhe Nisso Porque senão A coisa não termina mais Mas sim Outra coisa que mudou Que antes a gente via Também no paciente Grave E a gente agora Tá vendo de outra forma A minha outra pergunta É o seguinte O senhor Chegou a ter Alguma experiência De indicação E de achados endoscópicos Nesse perfil de paciente Com covid? Como assim? Não entendi Nesses pacientes internados Com covid-19 Achados Indicação de endoscopia Relacionada à covid E achados endoscópicos Não A não ser que o paciente Tenha alguma coisa E tenha covid junto Por isso que a gente tem visto Então O paciente tem covid Tem cirrose E aí sangra Entendeu? Ou ele tem Ou tem covid E tá usando lá Um monte de coisa E de repente Sangra Basicamente As endoscopias Que tem sido feitas Porque o Saba São endoscopias de urgência Nada assim específico Ah, tô com dor do estômago Outra coisa Que a gente tem visto muito É a parte de gastroparesia É muito frequente Gastroparesia Durante a covid E no período Pós-covid Imediato E se mostra Essa gastroparesia Bem Típica mesmo De gastroparesia Pós-viral Que é uma gastroparesia Que também não dura Muito tempo Sabe? Os pacientes Eles ficam alguns meses Com gastroparesia E depois os sintomas Aparentemente Começam a melhorar Na grande maioria deles Isso é clássico De síndromes funcionais Pós-covid Pós-viral Que é menos grave Do que as síndromes Pós-covid Normalmente Pós-infecções bacterianas Entendi O sangramento também Pode estar relacionado A heparina Que o pessoal Tem utilizado bastante Diz Rodrigo Já perguntei Eu vou Vamos encerrar Mas Eu só queria passar Rapidinho Antes de encerrar A palavra Para o Manuel Pérez Que ele quer fazer Um agradecimento Ao professor Barbucci Manuel Pérez Com você a palavra Bem Ricardo Só me resta Aqui agradecer A todos vocês Agradecer Ao professor Ricardo Barbucci Pela brilhante exposição Muito precisa E muito aprofundada Eu acho Até que vale Ao Itaigara Memorial Repercutir A gravação Desta aula Do professor Ricardo Para os Demais colegas médicos Médicos da instituição E mesmo junto Aos demais médicos Da especialidade E de outras especialidades Porque dificilmente Vai ser encontrada Um conjunto Vai ser encontrado Um conjunto Ou um resumo Da atuação Da atuação Da especialidade Na pandemia Como fez Nesse apanhado Aqui o doutor Ricardo Então só me resta Agradecer pela brilhante A aula Pela exposição E pedir que ele repita Essa exposição Em outros Fóruns Bem como As intervenções Da doutora Liliane Muito obrigado Obrigado Doutora Marilé Obrigado Pelo convite Professor Barbucci Obrigado Por tudo Obrigado Por você participar Desse evento Do memorial Eu sei que eu posso Contar com você Sempre Obrigado Meu amigo Boa noite Boa noite a todos Tchau Tchau Boa noite Obrigada Prazer Tchau Tchau Obrigada 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 Boa noite Prazer Boa noite Até a próxima Até mais Tchau Tchau